Então esse é o R5, o robô que eu estou controlando agora no laboratório. E o radar que nós temos aqui, que nós estamos usando no Gear, é essa placa de controle chamada IMAG, envolvida pelos estudantes do Gear. Eu estou usando um PIC para controlar os motores do R5. Também uma placa de potência, em ponte H, com quatro transistors. Para controlar o motor de passo, o unipolar. E um computador ligado na porta serial, para dar os comandos para o R5. Então vamos ligar. Essa é a comunicação. Vou dar os comandos para ele. Fica um pouco ruim na câmera, mas... Agora vamos observar o movimento. Perfeito. Perfeito. Fim de curso. Manda parar. Ótimo. É isso aí. Joia.